Galo Cantou Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo Cantou Galo Cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo Cantou Galo Cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar La linha do mar La linha do mar Olá, 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 olá